e olá pessoal boa tarde a todos para quem for ver esse vídeo agora tarde boa noite para quem for ver a noite bom dia para quem for ver de manhã é pessoal tomei assim baqueadão que trabalhei a noite tá não consigo dormir de dia essa noite foi puxada chuva 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 muita chuva e a gente anda de moto a noite inteira né é bem dizer modo de dizer quase a noite inteira e então é pesado para nós que a gente é tô cobrindo 30 dias de férias de um companheiro no setor da água então a gente que manda água para a cidade tem nós foi outra noite tem outro companheiro de dia e é uma noite sim uma noite não e uma noite que faltou energia e você tem que tá de um é tirando água de um canto mandando para o outro e vai vai e e espero até a né uma a eletro que nem aqui para nós aqui a região eletro né vinha é arrumar para energia voltar aí vai atrasando e vai embolando e você tem que fazer os corre eu não durmo de dia para mim é bem é eu já tenho problema de insônia então tomei quebradão mas mesmo assim eu tava assim refletindo sabe pensando aqui poxa velho é tudo que eu pedi para deus tudo que eu peço para deus por a palavra do senhor jesus eu não tem que reclamar não e todos nós deveria ser assim sabe eu peço para deus assim no meu coração na minha mente sabe é eu morava nessa casinha aqui ó morava nessa casinha aqui ó casinha olha aqui teto baixinho que é uma arinha mas de jeito que aqui é por dentro a casinha velha tudo arrebentada não tinha muros tá não tinha aquele portão lá ó e esse portão de correio foi feito a pouco tempo não tinha ó tudo bem acabadinho é tudo destruidinha tudo e minha esposa que hoje tá comigo final desse ano faz três anos que ela tá comigo muito nova ela tá na escola tá ela tá na minha escola esse ano é o último ano dela de escola e ela entrou comigo dentro dessa casinha aqui pessoal praticamente um ano e meio quase dois anos dentro dessa casinha na maior simplicidade na maior humildade e hoje hoje um pedido que eu fiz para deus de coração e hoje né hoje não há um ano e meio atrás é eu vivia de aluguel nesse mesmo local né do meu ex-cunhado aí pedir para deus me conceder me dá a benção né trabalhando a voz né deus me dando saúde é meu esforço Deus dá um Deus dá um ar para mim e eu acho que pela primeira vez para quem é inscrito no meu canal para quem não é inscrito aí vocês vão entrar no meu lar casinha não sabe assim simples simples assim eu vou dizer que tem eu sei que tem muita gente que mostra isso aqui é um luxo perto do que muitos pessoal vivem né eu criado pessoal me casa casa de tapera né para quem sabe aí casa tapera casa de barro eu fui criado nisso depois a gente saiu foi para uma casa de tábua até muitos anos de idade acho que até os meus vinte e sete anos vivendo em casa de madeira chuva dentro telha comum e já passei por muitas coisas na minha vida mas isso é o que faz a gente crescer e ser o alicerce da gente sabe meus pais meu pai era muito rude meu pai era muito bruto rústico batia muito de nós só que eu nunca a gente quando é criança a gente pensa muita coisa né mas através do da educação que ele me deu hoje a gente somos nós os irmãos graças a deus né bem encaminhado meu irmão eu sou funcionário público né meu irmão trabalha na usina há muitos anos trabalhei também sete anos tenho minha irmã né então a gente bem criado e eu pedi para deus um dia me dar um lar para mim a gente ficar de casa ela tem setenta metros quadrados livre tá cozinha com dispensa cozinha muito grande sala muito grande banheiro com quarto suíte né é quarto com banheiro grande dentro banheiro muito enorme então agradeço muito a deus às vezes a gente murmura né tá cansado tava aquiado eu tive muito problema de saúde há pouco tempo atrás agora que foi questão da minha visão e deus me curou né através desse óculos às vezes a gente a gente tem tudo isso aqui mas pessoal falar pô cara vai ver um luxo vai ver isso aqui não pessoal isso aqui é fruto do nosso trabalho mas é só agradecer a deus agradece e silêncio ali joelha hora tá deus ele tá com nós a todos momentos mas será que a gente tá com ele a todo momento é isso que a gente tem que pôr na cabeça nossa e nosso coração não ficar reclamando tá eu já reclamei em cima da minha cama ali tá toda desarrumada que eu tentei dormir ó não consegui minha esposa eu sou arrumadinha coitadinha de ir para a escola mas tá toda desarrumada mas eu não consigo dormir de dia é pesa bastante que dá dor de cabeça né mas é isso que eu queria falar um pouco da minha vida para vocês eu acho que essa semana lá para o fim da semana minha esposa eu acho que ela vai querer aparecer que eu tô pedindo muito para ela aparecer nos meus vídeos que acho que chegou o momento né dela aparecer e a semana ela faz aniversário então eu falei pela vez como se diz eu tenho que dar o presente para ela eu fui para dar esse presente para mim aparece vamos contar um pouco da nossa história e muito obrigado a vocês aí que Deus abençoa cada um de a vida de vocês tá o lar e que Deus prospere na vida de vocês quanto ele prosperou e prospera na minha tá primeiramente gente saúde porque isso aqui que vocês estão vendo são bem materiais caixão não tem gaveta tá não esqueça disso forte abraço fica com Deus e tchau obrigado